Para mim é um privilégio ser uma das personagens desse filme. Eu fico na torcida de que realmente nós possamos alcançar pessoas que a gente até agora não tinha alcançado. E por um ângulo que outrora nós não éramos vistos. Temos deficiência sim, mas erramos, acertamos. Nós fazemos as coisas com um pouco de diferença, mas conseguimos fazer. Eu acho que para os pais que têm algum filho com deficiência, a oportunidade de ver que seu filho pode ter dificuldade sim, mas que vai conseguir chegar lá, que é possível ele estudar, que é possível ele ser atleta, se ele tem potencial e vontade. Eu acho que esse é o maior ganho desse filme. A nossa realidade, nós chegamos sim a conquistar medalhas, mas a gente trabalhou muito para isso. E às vezes não deu certo, como na vida nem tudo dá certo. Mas continuamos aqui. Somos humanos e reais como vocês. Acho que essa é a principal mensagem que esse vídeo tende a passar para cada um. E eu sinto-me muito feliz por fazer parte. 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 E eu sinto-me muito feliz por fazer parte.